A parte da frente da loja foi tomada pela fumaça escura. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo ficou concentrado em um depósito nos fundos do imóvel. Todos os móveis de madeira, que ainda estavam embalados, foram destruídos pelo incêndio. O fogo começou por volta de 10 horas da noite desta quarta-feira. Conseguimos evitar com que o incêndio se propagasse para a loja, com os móveis montados, e se propagasse também para as residências vizinhas. Segundo os bombeiros, como o teto caiu e o fogo está concentrado na parte de baixo, isso dificulta o trabalho da corporação. Por isso, está acontecendo um revezamento. Enquanto uma equipe faz o trabalho de combate às chamas, a outra se prepara do lado de fora. Quando o calor fica muito intenso, há essa troca para que o serviço seja feito o mais rápido possível. No momento em que gravávamos a reportagem, os bombeiros já combatiam as chamas há cerca de seis horas. O bombeiro tem que entrar por baixo do telhado para fazer esse combate. Então, é temperatura muito alta e a gente tem que fazer um trabalho bem minucioso para que o bombeiro também não se machuque e a gente possa combater esse incêndio. O proprietário da loja é o Luiz Cláudio. Segundo ele, é o trabalho de 17 anos que está em risco. Foram vizinhos e clientes que avisaram do incêndio. Na hora que eu vi as mensagens chegando, eu logo já corri para cá, né? Já haviam acionado os bombeiros e fiquei só averiguando o que estava acontecendo mesmo. Foi muito rápido. É coisa assim de horas que parece que aconteceu com dois minutos apenas. É muito rápido. Apesar da afiação nova, a suspeita é de que o incêndio pode ter começado na parte elétrica do imóvel. Graças ao combate rápido, o fogo não chegou a atingir outras partes da loja e nem casas ao lado. Mesmo diante da perda material, o Luiz tenta manter o otimismo. Não podemos esquecer que Deus está no controle, né? A gente, nesses momentos, a gente não deve nem esperar uns dias passar para ver realmente os prejuízos. É o que aprendemos com essas dificuldades, né? E de antemão, meu coração está tranquilo. Porque eu sei que Deus, ele está controlando todas as coisas. Então, meu coração está bem amparado nesse momento. Então, vamos lá.